A Study Work e o Zine Cultural vão levar você para Londres. Explica para a gente o que é a promoção I Love Londres. Bom, a promoção I Love Londres é uma promoção em parceria da Study Work, que é a agência de intercâmbio, o Zine Cultural e o Sama na Veia. Nós estamos promovendo duas semanas de curso no exterior em Londres, com duas semanas de hospedagem e o seguro internacional, que é extremamente importante para quem está viajando para o exterior. Como é que a gente pode explicar o trabalho da Study Work? Ela é uma agência que promove cursos no exterior. Nós damos assessoria em tudo para os nossos clientes. Nosso cliente entra na nossa agência hoje e não vai procurar outra agência para mais nada. Nós trabalhamos com curso a partir de uma semana até um ano, mas nós não trabalhamos só com cursos de inglês. Nós temos cursos direcionados para áreas específicas, tipo o pessoal da área de administração, economia, moda. Não é curso de inglês voltado para essas áreas. São cursos de especialidade nessas áreas. E nós temos também, principalmente para os universitários, o programa que vai dezembro, janeiro e fevereiro. E ele vai para Londres para poder estudar com o visto onde é autorização para trabalhar. E não se esqueça que você tem a oportunidade de ir para Londres pagando só a sua passagem aérea, sua zine cultural unindo forças com a Study Work. E a SPV Produções faz isso para você. I love Londres, I love Londres, I love Londres. Acessa aí, meu cabelo. Ludmila, conta um pouco para a gente como foi a sua experiência de intercâmbio com a Study Work. Eu tive muito apoio do Iru, isso me deixou muito calma. Eu estudava tarde, todos os dias, de 3 a 6. Eu conheci gente de todos os países. Eu estudei com o iraquiano, com o pessoal da Bulgária. Eu morei com duas pessoas da Geórgia, com o russo. E por quais países você teve a oportunidade de passear, de conhecer? Eu fui na França, eu fui na Suíça, fui na Itália, fui na Grécia, fui em Portugal, na Espanha e na Holanda. Caramba, hein? Você recomenda o pessoal que está em casa, que palavra você dá para motivar essa tour? Ah, a gente vai embora, vai aproveitar, vai divertir, que é bom demais. É uma experiência que você vai lembrar o resto da vida disso. O resto da vida, muito bom. Só contar com a Study Work. É, só contar com a Study Work. Só com a Letícia e com a Elisa, que vão para o exterior fazer um intercâmbio pela Study Work. Como está sendo essa assessoria que a Study Work dá nesse momento, que é um momento que precisa de muita força, né? O Iru colocou para a gente que a Study funciona como se fosse um anjo da guarda. É por aí? Com certeza. O Iru está sempre ali com a gente, o tempo todo, desde a questão do visto, que está tendo muita alteração para Londres agora. Então ele acompanha passo a passo, a gente está tendo reunião sempre com ele, para estar acompanhando as mudanças. Dá toda a força que a gente precisa, com certeza. Elisa, como é que está sendo esse relacionamento com a Study Work? Ah, está excelente. Sempre quando precisa, a gente liga, a gente enche o saco. Fala, pelo amor de Deus, me ajuda. A gente não sabe o que a gente faz. Então, assim, está sendo ótimo sempre. Eles estão ajudando a gente, apoiando. Está ótimo. Bacana, eu queria firmar um compromisso, um acordo aqui com vocês. Eu vou deixar uma bolinha do Zine com cada uma e eu quero fotos de Londres segurando a bolinha, combinado? Pode deixar, com certeza. E em breve vocês vão acompanhar as aventuras dessas duas aqui em Londres através da foto também da nossa coluna na Tribuna de Minas todos os sábados. Muito obrigado pela entrevista e boa viagem. Já é a nona edição do Samba na Veia, o evento mais consagrado aqui em Juiz de Fora. Mas quem vai falar sobre ele é o Rodrigo Amaral. Tranquilo, Rodrigo? Tudo jóia, tudo bom. Como é que é a nona edição? Hoje as portas aqui estão abertas do Multiplace. O que o pessoal pode esperar de uma noite como essa? Cara, pode esperar uma noite repleta de gente bonita que nunca falta, graças a Deus, né? Que é o que vingou na festa. E já com uma novidade, dia 10, a gente já faz o nosso segundo evento. Chama Luau Paradise. É uma junção da SBB Produções e Privilégio. Vai ser uma tarde também de domingo totalmente descontraída. A galera pode levar violão. Juntamente, parceirinho com o Zine Cultural também, né? A gente vai estar junto. Mais informações sobre o Luau Paradise, você sabe, você confere aqui no Zine Cultural, na TVE e no portal www.zinecultural.com. E tem também a TV Samba na Veia, não é isso? A TV Samba na Veia. Na ideia aí do TV Zine, né? Uma coisa que é muito bem criada, um sucesso total. Todo mundo sempre gostou de se ver num evento, entendeu? E sempre se via através de foto. Então, essa ideia lançada pela TV Zine, uma ideia do pessoal interagir, o público interagir com a festa através de vídeos. Beleza, parabéns no evento. Vamos ficar com mais aqui do Samba na Veia. Obrigado, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho